Mostro ou não mostro pra vocês o relógio do Barbie que minha mãe me deu. Mostro sim! Tem esse de tampinha, tem esse que troca a pulseira. Este daqui é o que eu mais uso. Os relógios do Barbie são super divertidos. Dá pra ver a hora de verdade. Já sei, você está louquinha para ter o igual. Invejosa! Invejosa!